Salve pessoal, sejam todos bem-vindos, começando um novo vídeo aqui pessoal, vou declarar no novo jogador para o time, por contrato selecionado aqui dos play transferência pessoal, tem várias rodotopas nessa box aqui ó, vamos lá, aqui, vocês podem ver, tem vários rodotopas como o João Félix, tem o Somi, o Mudrick, tem o Joãozinho, o Sabitz, tem o Alex Moreno, tem vários rodotopas nessa box, e o jogador que eu contratar essa box aqui ó, será ele, Mudrick aqui ó, jogador aqui, vamos lá, a condição dele aqui agora, Mudrick, foi para a carta abertura, tá chegando para o time, Mudrick, ponto esquerda, com o viranice a 80, Mudrick, tá chegando para o time pessoal, até na condição dele aqui, vou mostrar para vocês a habilidade dele, como é que vem, vamos lá, dá ok, mantido, tá de jogador, vamos lá, tem 1m75, 21 anos, melhor pé direito, lateral mau, joga de ponto esquerdo e meia atacante, 912 TD de jogo, assim que vem, com 80 drible, vem ali com uma boa velocidade de 80, 84 aceleração, vem com uma boa velocidade de boa aceleração, como vocês podem ver aí, inicialmente, habilidade de atentão que do, é, controle aquabrático, e essa habilidade só, e aí o que você achou do Mudrick, quem, quem você contatou dessa box, hein, dos play transferências, vamos lá, ponto santo, vamos lá, vou contatar aqui agora mais outro jogador, ponto santo, então vamos lá, o jogador que agora, vai ser ele aqui, o lateral esquerdo, Alex Moreno, vamos lá, a condição dele aqui agora, foi para a carta abertura, tá chegando para o time, Alex Moreno, lateral esquerdo, com o viranice a 78, Alex Moreno, está na condição dele aqui, vou mostrar para vocês na ficha dele, como é que vem, as habilidades inicial, vamos lá, vamos lá, detalhe de jogador, vamos lá, começa tudo de novo, primeiro pé esquerdo, vamos lá, lateral frente, joga com o matar esquerdo, com o MD, ponto esquerdo, e meio de ligação, 93 de jogo, olha a ficha do Alex Moreno, inicial, como é que vem, vem ali, com uma boa velocidade de boa aceleração, inicial, com 78 de resistência, vamos lá, olha, tem pé delacinho, pé elástico, e antes da verdade, e quem assistiu, sou Alex Moreno, e quem você contra o subbox, hein, deixa nos comentários, gostou do conteúdo, me segue, se inscreve no canal, deixa o like,